Música Afasta o teu sofá e vamos dançar a música da Arca de Noé Música A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Ela é um barco gigante, com a pé um elefante, a girar que o jacaré A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Ela é um barco gigante, com a pé um elefante, a girar que o jacaré Tinha até um corpo espinho, cuidado com ele pra não se espetar Um macaco bem maroto, tudo a preguiça que tem morar No cavalo de carro, a bicho era o maior do X, tudo da embarcação A hiena deu risada, um riqueiro de copo igual E o brilho se sentia como o famoso daquele lugar Todo dia passarada, animada, bicharada, cantando tralalala A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Ela é um barco gigante, com a pé um elefante, a girar que o jacaré A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Ela é um barco gigante, com a pé um elefante, a girar que o jacaré A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Ela é um barco gigante, com a pé um elefante, a girar que o jacaré Tinha até um corpo espinho, cuidado com ele pra não se espetar Um macaco bem maroto, tudo a preguiça que tem morar No casal de carna bicho, era o maior do X, tudo da embarcação A hiena deu risada, um riqueiro de copo igual E o brilho se sentia como o famoso daquele lugar Todo dia passarada, animada, bicharada, cantando tralalala A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Ela é um barco gigante, com a pé um elefante, a girar que o jacaré